Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Gente, o vídeo de hoje a gente está aqui no shopping Vamos mostrar um pouquinho pra vocês Mas hoje é verificado se inscrever no canal Tota a vinheta Gente, agora a gente vai medir em Santinho Ai que lindo E a imagem do que esse aqui não tem não Mostra isso aqui, Rona Caraca Que tudo Ó tá, estamos dando uma olhadinha Tá, obrigada Que lindo Sabe que era pesado Meu dedinho aqui Ai que bebeu da cama Que lindo Gente, ela puxou a mão aí com o pé Viu a 41, ela já está chegando até 49 C é qual? C tem que ser Ok, não é? C 15 Ah, 37 Então Caso Co befeiformo übernbum nas quatro Olha quem chegou Olha que eu não quero nem no meu pé, não é outro não É muito legal, gente Eu quero essa Galera, me confesse, o que é que eu quero? E essa é de Miele, essa é de Hilary e essa é de Ronald E a minha? E a Tucci, tá vendo? Deixa eu pegar a mão Quer ajuda pra cá? Não, não, deixa eu tirar o guardado Gente, eu vou lhe tomar aqui no banheiro Eu vou lhe tomar aqui no banheiro Se inscreve no canal O que é isso? Oh, isso é muito bom. Não? O que é isso? é o o o o o Estamos vivos, galera Agora a gente vai Lounge Mamãe tá comprando sapato Mamãe tá comprando sapato, né? Aham Gente, aqui tá muito frio Gente, acabamos da nossa compra E ganhamos até um brinde Agora a gente bora lá pra outro lugar Vámonos 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 Gente, agora bora na área dos jogos. Que legal! Nossa! Aquele lá, ó. Eu sou boa, né? E aqui é muito legal. Secretos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti o o o o o o o o Gente, eu vou pintar um pouco desse brinquedo Eu vou pintar um pouco desse brinquedo Gente, ele está brincando de puxar peixe Gente, ela pegou um monte de puxar peixe Gente, ele está jogando Gente, ele está com a luta Descubra tudo Descubra tudo Respeita, mano Olha o dinamarca Descubra tudo, bota tudo, bota tudo Johnny, vai nessa ali, ó Vai, Rony. Vai, Rony. Vai matar todos. Vai ser Tic-Tic. Eu acho. Ah, não, gente. De novo. Só sobrou. Tic-Tic. Vai ser Tic-Tic. Vai ser Tic. Attic-Tic. Tic-Tic. Tic-Tic. Gente, agora a gente vai ali, a gente ganhou um monte de doce lá. Olha, gente, arruma aqui. Tio de onda é esse aqui, ó, que parlando. Esse aqui que tá bancando. Tá bancando no canal é esse aqui, ó. Empresário só. Não, não, tio de onda, empresário. Gente, já estamos aqui, ó. Não pode pular no mesmo quadrado. Gente, deixa eu ir embora. Gente, deixa eu ir embora, gente. Gente, deixa eu ir embora. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Jofim, vai! Vai, Jofim, vai! Vai, Jofim, vai! Vai, Jofim, vai! Vai, Jofim.